Nós temos a integral indefinida, indefinida porque não aqui foram colocados os limites de integração, e aí nós temos aqui o integrando, é e elevada a raiz quadrada de x, dividido pela raiz quadrada de x, dx. Então quando a gente está resolvendo a integral, o primeiro passo, a primeira tentativa é reconhecer se a gente é capaz de dar uma função cuja derivada seja e elevada a raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de x, dx. Se você não tem assim tão facilmente essa resposta, a gente pode pensar em uma substituição. Será que nós reconhecemos aqui nessa integral alguma função e a sua derivada? Então, por exemplo, a derivada da exponencial é ela mesma, então só temos aqui essa exponencial. Mas se nós chamarmos raiz quadrada de x de u, ou seja, se nós fizermos aqui uma substituição de variáveis, o que vai acontecer? Quanto é a derivada da raiz quadrada de x? Nós estudamos já a derivada, isso aqui é x elevado a meio, então se nós temos u como sendo a raiz quadrada de x, o du, a derivada do u em relação a x vai ser como? 1 sobre 2, raiz quadrada de x, dx. Então, se nós temos que esse daqui é u, a menos da constante meio, nós temos aqui dx, é 1 sobre raiz quadrada de x, dx. 1 sobre raiz quadrada de x, dx. De modo que essa integral nada mais é do que e elevado a u, e aí 1 sobre raiz quadrada de x, dx dá 2 du. Então, nós temos aqui vezes 2 du. Portanto, nós temos a 2 elevado a e a u du. Essa integral, que agora ficou bem simples, né? Então, a gente pega esse 2, posso colocar aqui multiplicar a integral, a propriedade integral, 2 e a u du. Aqui temos a integração agora na variável u. Portanto, isso aqui dá duas vezes. A integral de e a u, nós estamos buscando aqui uma função cuja derivada é e elevado a 1, então é ela mesma e a u mais c, onde c é uma constante real, né? Só que aí a resposta dada na variável u. Nós vamos colocar de novo aqui na variável x. Então, nós temos o u como sendo raiz quadrada de x, então aqui vai dar e elevado a raiz quadrada de x, mais c, onde c é uma constante real, onde c é uma constante real. Então, fazendo aqui, substituição de variáveis, nós mostramos que a integral de e elevado a raiz quadrada de x, dividida pela raiz quadrada de x dx, é duas vezes e elevado a raiz quadrada de x, mais c.